Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. Fogo e terra, cardeal. O ariano e a capricorniana. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 5%. A incompatibilidade entre o fogo cardeal ariano com a terra cardeal da capricorniana pode ser exageradamente visível, se este casal não tiver aspectos que favoreçam minimamente a união como Mercúrio, Saturno e principalmente a Lua. Eis aqui duas energias, duas formas de atuar diante da vida, exageradamente diferente. Os regentes de Ares e Capricórnio são Marte e Saturno. Esses planetas são considerados inimigos arquetípicos ou kármicos. Não é nada fácil transformar a terra em lava vulcânica ou esfriar a brasa incandescente para que se molde melhor as questões do bem viver. A intimidade entre esses dois signos pode até acontecer de forma inconsciente, como é o caso da maioria das pessoas neste planeta que não se interessam em saber se suas energias são compatíveis ou não, se seus signos combinam ou não. Elas apenas se lançam na experiência da intimidade sem avaliar as consequências futuras quando estiverem embaixo do mesmo teto. O início de toda relação sempre tem flores das mais diversas cores. Conforme os dias passam, as flores murcham e os espinhos aparecem e se ambos não forem bons jardineiros, a tendência é se furarem com os espinhos na tentativa de podar a relação. Quando se trata de sexualidade, Marte é o representante e seu contato com Saturno pode resultar em todos os tipos de obstáculos físicos e objetivos no caminho para uma vida sexual saudável. Saturno exerce muita pressão sobre Marte e consome grande parte de sua energia. Este relacionamento pode resultar em falta de desejo sexual, sentimento mútuo de incompetência ou mesmo impotência de uma ou ambas as partes envolvidas. Aqui, apenas o tempo, e só o tempo, mudará esta relação, isso, se ambos forem minimamente espiritualizados. Por causa da natureza inconsciente destes dois signos, eles podem se sentir insanamente atraídos um pelo outro, mas, a atração não quer dizer que são compatíveis, na maioria dos casos, suas diferenças os manterão a uma distância segura. Na melhor das hipóteses, Capricórnio apoiará a libido de Ares e controlará sua paixão, fazendo com que seja queimada o mais lentamente possível. Ao mesmo tempo, o Ariano pode considerar sua parceira uma professora, aprendendo sobre seu corpo e há maneiras de satisfazê-la. Ainda assim, este é um equilíbrio extremamente difícil de alcançar. A confiança tende a ser conquistada com o tempo, representado por Saturno, mas no caso do Ariano e a Capricorniana, como eles representam o tudo ou nada, será fácil para eles confiarem um no outro. Mesmo que tenham profundos mal entendidos em outras áreas de seu relacionamento, é possível que se respeitem mutuamente enquanto se mantiverem na relação. A confiança tende a ser perdida no Ariano com mais facilidade, devido a sua impaciência, intolerância, resultado de sua imaturidade. Mesmo fazendo cobranças, ela tende a se manter firme na relação por valores éticos e morais, mas poderá romper a relação se o Ariano assim quiser. Mercúrio em Ares é veloz no pensar e no falar. Mercúrio em Capricórnio é meticuloso, racional e lento. As conversas aqui podem girar em torno de atividades físicas, trabalho e responsabilidades no dia a dia. Marte é o regente de Ares, mas fica exaltado em Capricórnio, o que pode favorecer o movimento da relação um pouco mais. Muitos arianos, ao mostrar coragem e ousadia, podem se mostrar irresponsáveis ao mesmo tempo na visão da Capricorniana, por suas atitudes impensadas. Nesta parceria, a mulher de Capricórnio tende a ser a base firme da relação, assumindo as responsabilidades da relação, muitas vezes, até mesmo pelas atitudes infantis do Ariano. Ele, por sua vez, tende a ver a forma de pensar da mulher de Capricórnio, lenta e fraca. Este casal pode permanecer preso na batalha inútil do ego, até que ambos fiquem tão cansados que dificilmente pensarão em outro relacionamento tão cedo. Emoções 1% A lua em Capricórnio está em exílio, ou seja, das características de frieza, controle e racionalidade, não se adequam às características sentimentais, emocionais e fluidas da lua. A lua em Ares, representa impulsos emocionais muitas vezes impensados, com uma sinceridade cortante. Bem, neste caso especial, seria melhor não chamar este ponto de emoções, mas de compreensão. Para começar, o problema deste casal está na maneira como eles se sentem mutuamente. A lição a ser aprendida, caso eles consigam se moldar, um ao outro por algum tempo, é perceber que o Ariano pode aprender a se tornar mais calmo, calculista e principalmente paciente. Ela pode aprender a se tornar mais ágil em muitos momentos, mais viva, mais ativa, mais disposta e mais assertiva no dia a dia. O problema é que ninguém aqui quer mudar. Suas emoções podem ser facilmente conectadas à primeira imagem que tiveram, de um, se tornar um espelho do outro, por mais irreal que possa ser. Então, isso é exatamente o que chamaríamos de falta de entendimento, porque esses dois podem estar loucos de amor pela falsa imagem um do outro, e loucos persistentes, para mudar um ao outro. O problema deles realmente não é a falta de emoção, um com o outro, embora possamos facilmente atribuir seus problemas para a deficiência emocional considerando a natureza de Marte e Saturno. Mas, na verdade, há falta de compreensão e aceitação, um do outro. Muitas vezes são muito teimosos e tacanhos para ver que há algo diferente do que se encaixa em seus limites de possíveis características pessoais. Valores. 60% Ambos valorizam a independência, clareza e honestidade, em geral, seu sistema de valores não é o que traz problemas ao relacionamento. Eles estão em sincronia quando se trata de uma visão séria das pessoas com quem estão cercados. O problema que eles têm está em suas expectativas irreais, fundadas no fato de que compartilham alguns valores. Se o ariano valoriza a capacidade de alguém de suportar e superar todas as barreiras pessoais possíveis, isso não significa que ele esteja pronto para se tornar essa pessoa ou tenha o controle para ser humano. Da mesma forma, a Capricorniana pode valorizar a velocidade e o foco de algumas pessoas, mas isso não significa que elas comprometerão sua profundidade ou atenção aos detalhes, apenas para serem mais rápidas ou deixar necessidades psicológicas profundas sem atendimento, apenas para manter o foco em algum objetivo. Atividades compartilhadas 40% O ariano pode compartilhar tudo com a Capricorniana, se ela aguentar seu ritmo, pois o dinamismo do signo de Ares funciona como um impulso, muitas vezes necessário para que as coisas do dia a dia sejam agilizadas com mais rapidez. Em contrapartida, a mulher de Capricórnio, pode ensinar o ariano a se manter mais calmo, mais controlado, mais disciplinado nas atividades do dia a dia, aprendendo com ela, a esperar o tempo certo para que certas coisas sejam feitas, sem precisar acelerar os ponteiros do tempo. O ariano pode elevar a energia da Capricorniana e ela pode dar sustentação a tudo que ele criar. Se esse nível de compreensão e aceitação ocorrer entre eles, é provável que entenderão muito melhor a natureza um do outro, por meio desse tipo de atividade compartilhada. Resumo 38% Esta parceria não é uma promessa de união duradoura, mas é possível que com o tempo, ambos se ajustem um ao outro. Se não houver competição de quem tem os maiores chifres, é possível que esta relação flua com mais tranquilidade. O respeito incondicional é o caminho que pode salvar essa relação, caso as diferenças comecem a aparecer. Só precisam se concentrar nas qualidades um do outro, para perceberem o quanto podem aprender mutuamente. Infelizmente, a natureza maléfica de seus governantes, Marte e Saturno, raramente permite que eles sejam tão positivos e orientados para a aceitação. Bem, se esse não for seu caso, meus parabéns, você acaba de somar, para que outras uniões entre Ares e Capricórnio, possam aumentar a massa crítica necessária para transcendermos esses desafios cósmicos na união de almas. Ares e Capricórnio,